Olá, bom dia! Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio. Eu desejo a você um dia com muita saúde. No programa de hoje, nós vamos comentar das habilitações dos frigoríficos brasileiros pela China e suas implicações para o mercado. Você vai ver que a soja sofreu aumentos positivos no preço da saca na última semana, o que deu aí um certo alento aos produtores. Eu vou conversar com o Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, e nós vamos falar de uma das ações que o Senar vem prestando diretamente na propriedade lá do produtor. Vamos falar do desperdício de alimentos no Brasil e também no restante do mundo. E olha que o que jogamos fora é muita coisa, muita comida. Você vai ver que o governo do Rio Grande do Sul quer aumentar a tributação do setor produtivo avícola daquele estado. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das habilitações dos frigoríficos brasileiros pela China e as suas implicações para o mercado. O mercado do boi gordo contou com uma semana movimentada em função da habilitação de 38 frigoríficos para exportação de carne bovina lá para a China. Apesar disso, o indicador CPEA B3 do animal variou na parcial do mês, recuando 0,7% de acordo com as safras e mercados, através do Fernando Iglesias, que é o analista daquela empresa. Ele disse que duas questões não devem se confirmar como era esperado. A primeira percepção que tínhamos era que o aumento dos frigoríficos habilitados haveria espaço para os importadores chineses reduzirem ainda mais os preços pagos pela carne bovina brasileira. Mas isso não deve ocorrer. Quando olhamos para as indústrias habilitadas, só vemos três novos abatedores com a maior parte das habilitações ocorrendo para a JBS, Marfrig e Minerva. Indústrias que contam com canais já bem consolidados lá para a China. O Iglesias disse que o poder de barganha do importador da China não deve crescer. A outra impressão era que o pecuarista brasileiro teria espaço para barganhar, segurando a sua oferta. Mas isso se dissipou rapidamente, já que as ofertas voltaram a crescer nessa semana. Quando nós olhamos pelo prisma da indústria, o momento ainda é favorável, já que a matéria-prima desses frigoríficos, que é o boi, segue abundante e barata, sem dificuldades quanto a custos. O analista das safras e mercado ressalta que o primeiro semestre será bem elevado em termos de oferta. Por outro lado, essa realidade deve se inverter no próximo ano, a partir da virada do ciclo pecuário. Nós devemos ter aí um 2024 de custos baixos para a indústria, com exceção para a JBS nos Estados Unidos, já que os preços do boi estão muito elevados por lá. Para Minerva, a situação é relativamente confortável. Em relação às exportações, Fernando Iglesias, ele disse que enxerga a possibilidade, no médio e longo prazos, o Brasil avançar em vendas com destino à China. O país asiático deve concentrar as suas compras no Brasil, já que temos aí uma escala de produção, preços competitivos e uma relação amistosa com os chineses, com os importadores tendo garantias de que vamos entregar produtos que eles almejam. Ainda assim, o X da questão fica por conta dos preços que seguem abaixo da média histórica. E não devemos ver uma inversão desse cenário no segundo semestre. E agora você vai ver que o mercado da soja sofreu aí um ligeiro aumento de preço e os produtores em todo o país registraram vários negócios tentando aproveitar essas altas. A Bolsa de Chicago foi o que favoreceu o tom positivo. Após o Banco Central americano definir a política monetária e divulgar novas previsões para a economia daquele país, nos próximos anos, a alta ampliou consideravelmente. Até a decisão do Banco americano, do Fed, um movimento de cobertura por parte de fundos e especuladores e o anúncio de venda de produto americano para a China garantiram a elevação, apesar do cenário fundamental ainda negativo para os preços. Sem grandes surpresas, o Banco Federal americano manteve as taxas básicas americanas, mas elevou significativamente a previsão para o crescimento do PIB americano nos próximos anos, sinalizando uma economia aquecida. Foi o suficiente para impulsionar as cotações da soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, anunciou na semana passada a venda de 120 mil toneladas de soja por parte dos exportadores privados para destino não revelado. A informação ajudou nas compras técnicas em meio ao sentimento contrário de que a demanda vai se deslocando gradualmente para a América do Sul. Os agentes começam a se posicionar frente ao importante relatório de intenção de plantio nos Estados Unidos, que será divulgado agora no próximo dia 28 pelo SDA. E agora eu vou comentar sobre o desperdício de alimentos no Brasil e também no restante do mundo. E olha que o que nós jogamos fora é muita comida. Segundo a ONU, o Brasil figura entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, as BIA, ela estima que mais de 1,3 bilhão em frutas, legumes e verduras são descartadas anualmente nos mercados do país. Além disso, cada brasileiro joga fora, em média, 60 quilos de alimentos próprios para o consumo por ano. Estima-se que as perdas e desperdício no país alcance cerca de 30% de toda a produção alimentar, resultando em danos na produção, armazenamento inadequado, problemas no transporte, conforme dados da FAO. O setor de food service movimenta mais de 220 bilhões de reais por ano aqui no Brasil, com mais de 1 milhão e 500 mil estabelecimentos no Brasil. E é crucial para a economia, porém, é também um dos principais responsáveis pelo desperdício de alimentos. Segundo a AABIA, nos supermercados a situação não é diferente. A Associação Brasileira de Supermercados revela que no ano passado esses estabelecimentos descartaram cerca de 7,9 bilhões de reais em alimentos dentro da validade, sendo frutas, legumes e verduras os itens mais desperdiçados, 38%. E agora você vai ver que o governador lá do Rio Grande do Sul quer aumentar impostos no setor avícola. E com essas mudanças na política tributária do Estado do Rio Grande do Sul o setor avícola enfrenta um aumento de impostos que pode refletir em aumentos consideráveis nos preços da carne de frango e seus cortes. Isso porque, por sua vez, poderá fragmentar ainda mais um setor que já enfrenta dificuldades há anos. A produção de carne de frango lá no Rio Grande do Sul é uma parte vital da economia, representando a terceira posição do valor bruto da produção agropecuária daquele Estado, gerando cerca de 600 mil empregos diretos e indiretos. No entanto, a perda de competitividade das indústrias locais é alarmante, com mais da metade dos produtos comercializados no Estado, sendo proveniente de outras regiões do país. E diante desse cenário preocupante, a organização avícola do Rio Grande do Sul está fazendo um apelo ao governo estadual para que suspenda os decretos que aumentam os impostos sobre a carne de frango e busque alternativas junto a entidades dos setores afetados. O objetivo é evitar um retrocesso que impactaria milhares de trabalhadores e famílias que dependem do setor avícola e sua cadeia produtiva. Com o prazo para a entrada em vigor dos decretos se aproximando, a pressão sobre o governo aumenta enquanto os consumidores aguardam apreensivos os possíveis aumentos nos preços da carne de frango, uma vez que isso afetaria diretamente custo de vida de muitas famílias brasileiras. E agora você vai acompanhar um tema interessante. O planeta Terra está na UTI precisando de ajuda para não morrer. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, confirmou agora que 2023 foi o ano mais quente já registrado em 174 anos, provocando efeitos que fazem da mudança climática o desafio essencial da humanidade. A entidade alertou ainda que existe aí uma alta probabilidade de que 2024 seja outro ano de calor recorde. Há uma grande probabilidade de 2024, bata novamente recorde de 2023, pelo menos foi o que disse o chefe de monitoramento climático da OMM. A secretária-geral da OMM, a argentina Celeste Sauro, ela apresentou o relatório climático de 2023 e destacou que a temperatura média mundial foi 1,45 grau superior à média da era pré-industrial que aconteceu entre 1850 e 1900 e 12% superior ao recorde anterior em 2016. O aumento médio foi de 1,29 grau. A Terra está emitindo um pedido de socorro, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, acrescentando que o relatório da OMM mostra um planeta à beira do abismo. O relatório da Agência Meteorológica das Nações Unidas acrescenta que as ondas de calor marinhas afetaram em média um terço dos oceanos todos os dias. Em 2016, a área afetada em média foi de 23%. Além disso, agora em fevereiro de 2023, foi registrado um mínimo histórico de extensão do gelo marinho ártico, além das maiores perdas de gelo nos glaciares desde que elas começaram a ser medidas em meados do século XX. A extensão do gelo marinho da Antártida foi, de longe, a mais baixa que há registro, com extensão máxima no final do inverno, situando em um milhão de quilômetros quadrados abaixo do ano recorde anterior. O tamanho da França e da Alemanha juntas. Esses glaciares, eles sofreram a maior perda de gelo de que há registro devido ao degelo extremo no oeste americano do norte e também na Europa. E depois do intervalo, eu vou conversar com o Disseu Borges, superintendente do Senar Goiás, e nós vamos falar de uma das ações que o Senar vem prestando diretamente ao produtor rural. E vamos dar uma volta pela produção de soja na Argentina e também aqui no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. O Vila Nova eliminou o Goiás Esporte Clube na Copa Verde. O Tigrão está na semifinal da competição regional e agora aguarda o seu adversário. E nesta terça-feira, 11h15 da manhã, vamos mostrar para você todos os detalhes do duelo entre Atlético e Goiânia pela semifinal do Campeonato Goiano. Eu te espero nesta terça-feira, 11h15 da manhã, na TV Serra Dourada. Canal TV Agro. Apoio, Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia Jussara Itumbiari Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Esse Quarta Verde Atacadão dia a dia. Frescor e qualidade pelo melhor preço. Alho a cada 100 gramas ou melancia ou quilo, 2,49. Abacate, banana nanica, batata doce ou repolho branco, 3,99 o quilo. Tomate e grepe, 180 gramas, 3,99. Alcatra com maminha ou contra filé, 29,99 o quilo. Filé de merluza ou panga, 29,99 o quilo. Filé de piramutaba ou quilo. Posta de surubim, 800 gramas ou camarão cinza, 400 gramas, 27,99. Terça e quarta Verde Atacadão dia a dia. Vem aproveitar! Quando o assunto é qualidade dos alimentos, o Brasil conta com quem entende. Você, produtor e produtora. É o seu trabalho que leva frango brasileiro de qualidade para milhões de famílias. Do mundo inteiro. E coloca o Brasil entre os maiores produtores. Por isso, continue com as medidas de biosseguridade. Se a produção está saudável, a qualidade... Está na mesa! Produção inspecionada. Está na mesa. Está segura. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil. União e Reconstrução. É Jornal do Meio Dia. Informação com credibilidade. A notícia no ar no momento em que ela acontece. Eu, Luciana Fiholdi, te espero. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia Jussara Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Esse Quarta Verde Atacadão dia a dia. Frescor e qualidade pelo melhor preço. Alho a cada 100 gramas ou melancia ou quilo, 2,49. Abacate, banana nanica, batata doce ou repolho branco, 3,99 o quilo. Tomate e grepe, 180 gramas, 3,99. Alcatra com a minha ou contra filé, 29,99 o quilo. Filé de merluz ou panga, 29,99 o quilo. Filé de piramutaba ou quilo. Posta de surubim, 800 gramas ou camarão cinza, 400 gramas, 27,99. Terça e quarta Verde Atacadão dia a dia. Vem aproveitar. Nós estamos de volta e agora vamos falar da produção de soja. Só que primeiro lá na Argentina. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revisou para baixo a sua estimativa da safra de soja na Argentina para o período 23-24, reduzindo de 50,5 milhões para 49,5 milhões de toneladas. Esse ajuste, ele é atribuído a condições climáticas adversas, caracterizadas por um período de calor e seca, durante janeiro e início de fevereiro. Embora haja essa redução na projeção, o volume estimado ainda representa quase o dobro da produção colhida na safra 22-23, que foi severamente impactada pela seca no país. O corte na expectativa de esmagamento de soja na Argentina, também ele foi observado com uma redução aí de um milhão de toneladas. Agora, projetando-se 39 milhões de toneladas. E essas revisões do USDA refletem os desafios enfrentados pelos agricultores argentinos, devido às condições climáticas adversas, mas indicam aí uma recuperação em comparação com a safra passada. O mercado continua atento a possíveis impactos na oferta nos preços globais da soja, dada a importância da Argentina como um dos principais produtores e exportadores mundiais dessa commodity. Bom, e agora eu vou conversar com Dirceu Borges. O Dirceu, ele é superintendente do Senar, e nós vamos falar de um tema interessante, que eu já estou há muito tempo querendo conversar com Dirceu sobre esse tema. É o serviço que o Senar vem fazendo diretamente ao produtor. Vamos dizer assim, uma assistência técnica ao produtor. Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia. É mais ou menos isso? É isso aí. Senar, hoje, como você colocou aí, levando, além, claro, dos cursos de formação profissional rural, de promoção social, ingressando aí fortemente na assistência técnica e gerencial para diversas cadeias produtivas aqui do Estado. Bom, Dirceu, a gente já tem aí algumas, vamos dizer, mostras positivas desse trabalho do Senar. Tanto na área de leite, apicultura, enfim, tudo que eu sei, basicamente você que está me acompanhando, pensar o Senar tem alguma coisa para aquilo ali. E esse trabalho que o Senar vem fazendo, dando essa assistência técnica, está alavancando a vida de muita gente. Porque nós já passamos daquela época, ah, eu sei tudo, sabe nada. Nós, pode ter certeza absoluta, nós não sabemos basicamente nada. A gente está aprendendo religiosamente todo dia. E os custos de produção, tecnologias, mudaram muito. E se você não acompanhar, você fica para trás, não é, Dirceu? Exatamente. Nós temos aí uma realidade onde 80% dos nossos produtores são de pequenas e médias propriedades e que necessitam desse auxílio de um técnico ali, orientando ele na implementação de novas tecnologias, na difusão de conhecimento e acompanhando principalmente no que tange a gestão da sua propriedade. Muitas vezes, essas pequenas propriedades não têm ali as anotações, o custo de produção, para que possam ser tomadas as decisões, principalmente nos momentos de crise, como estamos passando nesse momento em diversas cadeias produtivas. Então, a assistência técnica é uma ferramenta, o qual o Senar hoje oferta, Tony, em torno de quase 12 mil produtores que estão recebendo assistência técnica... 12 mil? Aqui no estado de Goiás, exatamente, quase 12 mil. Os técnicos são zootecnistas, são veterinários, agrônicos, técnicos agrícolas, que estão a campo visitando esses produtores, porteira adentro, fazendo esse trabalho de difusão de tecnologia e conhecimento, para que eles possam se manter na atividade, com lucratividade, mesmo em momentos de crise, que eles não saiam ali das suas propriedades, das suas atividades. Então, a assistência técnica é uma ferramenta fundamental. E lembrando, a gente vale frisar sempre que esses serviços do Senar são gratuitos. O produtor já contribui para o Senar e nós somos o único do Sistema S que reverte toda essa contribuição em serviços 100% gratuitos. Então, você que nos assiste aí, que tiver interesse em estar recebendo esse serviço de assistência técnica, para ajudar aí na produção dentro da sua propriedade rural, procura o Sindicato Rural do seu município, ou através mesmo do site do sistema faeg.com.br, que nós vamos ter uma satisfação muito grande de estar ingressando você, interessado aí em um grupo de assistência técnica aqui do Senar Goiás. Dirceu, quando a gente fala nessa assistência técnica, a gente sabe que Goiás tem um forte aí, principalmente o pequeno produtor, ele mexe ou com hortaliça, ou com alguma coisinha de fruta e é mais voltado para o lado do leite, né? De maneira geral, seria assim. Mas, o que a gente observa também, é que o mercado está se expandindo de muito. Nós temos, por exemplo, psicultura. É um setor que está em franquíssimo crescimento, mas crescendo assustadoramente. Psicultura. Nós temos o lado da carne de carneiro, de ovelha, que é um outro setor muito interessante para exportação. E parece que agora já tem um grupo aí mexendo para ter um abatedouro, se não me falha a memória, é lá em Piracanjuba, é isso mesmo? É, meados ali, Hidrolândia, Piracanjuba. Naquele meio ali, naquele meio ali. Então, eu vejo o seguinte, se um produtor que está nos acompanhando agora, ele fala assim, Dirceu, eu queria ter uma noção aí, eu queria fazer um criatório, ou queria partir para a psicultura, ou eu queria partir para a produção de queijo, vocês têm condição de vir me ajudar aqui? Com certeza. Nós temos a possibilidade de estar levando desde aquele curso, de curta duração ali dentro da propriedade rural, dos mais variados temas relacionados à agropecuária no geral, desde o vindo caprino cultura, como foi citado por você aqui, Toninho, a piscicultura, apicultura, horticultura, as mais diversas cadeias, os mais diversos temas, seja desde a implantação, até mesmo temas mais avançados para aqueles que já estão na atividade, aprimoramento, e isso de forma presencial, de forma distância, e também complementando todo esse serviço com assistência técnico-gerencial, que é o que a gente comentou aqui. Então, o produtor vai estar amparado aí com todas essas ferramentas para buscar o maior conhecimento, as melhores técnicas que tem aí no mercado para ingressar ou aprimorar a sua atividade dentro da propriedade, né? É, e aqui eu quero fazer um adendo ao que o Dirceu está falando. Aí você está falando assim, Ah, mas nós não temos dinheiro. Não, eu sei. Essa é a parte, talvez, principal da coisa. Mas tem um trabalho que o governo do Estado vem fazendo também, que é a Goiás Fomento. A Goiás Fomento, ela pode arrumar o dinheiro para você, se não me falha a memória, com um ano de carência e juro muito barato, mas muito barato mesmo, para você começar o seu negócio, que pode ser piscicultura, caprinocultura, pode ser a área de mel, outro setor também em franco crescimento, né Dirceu? Exatamente. Eu acho que o Senar só não tem banco para emprestar dinheiro, né? É, ainda não temos essa possibilidade, quem sabe aí no futuro, mas hoje não temos, tem uma capacidade de acompanhar esses produtores que retiraram o recurso, seja na Goiás Fomento, seja nas linhas de crédito aí que existem no mercado, né? Para que ele possa executá-las da melhor forma possível e não sair mais endividado pós financiamento. Então é importante esse acompanhamento técnico, tanto para a instituição ali ter uma segurança para quem está emprestando o recurso, como para o produtor usar da melhor forma possível e não agir ali de forma errônea, né? E perder mais dinheiro do que antes, quando ele retirou esse financiamento. Ó, você que está nos acompanhando agora nesse momento, eu vou ser muito franco, muito aberto. Eu já conheço Dirceu há muitos anos, conheço o trabalho do Senar há não sei quanto tempo. O Senar funciona e funciona para valer. Se você tem alguma dúvida na sua propriedade, você está querendo melhorar, você já colocou isso na cabeça, procura o Senar. Não vai custar nada para você, vai custar zero. Vai custar a sua vontade e a sua ação de entrar em contato com o Senar ou com o seu sindicato rural. Não é isso, Dirceu? É isso aí. E falar, escuta, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu cheguei num ponto que daqui para frente eu não sei mais. Eu estou precisando de ajuda. E eu conheço vários, vários e vários produtores que fizeram, passaram pela mão do Senar. E os resultados são altamente excelentes. Você só não vai para frente agora se você não quiser. Se você não quiser. Confia no Senar, pode apostar. Eu coloco o meu programa em jogo que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Pode ter certeza. Procura o Senar, procura ajuda, que funciona, né? A responsabilidade aqui, hein, Tony? Não, mas é real. Você está falando a verdade aí. Nós temos inúmeros resultados, inúmeros cases de sucesso, que a gente chama aí, nas mais diversas cadeias produtivas, seja na piscultura, apicultura, leite, corte, grãos, seja pequeno, médio ou grande produtor, que com o auxílio do Senar, seja através de um curso, seja através de um evento, como fizemos agora nos últimos dias, de apicultura, de cordeiro, de cordeiro, que esteve lá em Drolândia a feira, nós participamos, como vem aí a Tecno Show, enfim, todos esses eventos nós estamos presentes, levando palestras, demonstrações, para que o produtor possa buscar esse conhecimento e estar amparado cada vez mais com as tecnologias que tem no mercado para ingressar dentro da sua propriedade rural. Dirceu, então, para bater o martelo, se alguém quiser participar, quiser ter uma assistência técnica, está lá no interior, basta ele procurar o sindicato dele? Isso aí, você procura o sindicato dos produtores rurais do seu município para solicitar um curso ou assistência técnica, ou pode também estar acessando o site do sistema faeg.com.br para que lá você possa ter acesso a todas essas agendas de cursos ou entrar em contato conosco e solicitar aí o serviço desejado. Está certo. Dirceu, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Isso é o que eu chamo de prestação de serviço, hein? Isso é o que eu chamo de prestação de serviço. Muito bom. Muito obrigado, Dirceu, e você sabe que as portas aqui sempre estiveram abertas para vocês lá do Senar e da FAEG. Está bom? Obrigado, Toninho. Eu que agradeço. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Se há uma coisa que dá soberania à alma, é a paciência. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação. A melhorada de todos você. A melhorada de todos você que해요. E cumprir a primeira hora de hoje em dia.